Tcharam! Você quer saber sobre o Boticário Desodorante Antitransparente Aerosol LZ 75 gramas? Então não deixe de assistir o vídeo logo após a vinheta! Aerosol LZ 75 gramas Desodorante! LZ! Olá minhas princesas! Hoje venho aqui falar dessa linha incrível! Pensem em uma fragrância perfeita! Hum! É uma fragrância marcante e feminina que celebra o brilho e energia da mulher que se sente única! Fragrância excepcional com notas florais! Testei o novo Desodorante Boticário LZ Coisa de Diva! Perfume, cheirinho de riqueza! Perfume, cheirinho de riqueza! LZ! LZ! LZ de O Boticário, cheirinho de princesas e rainhas! Perfumada por até 48 horas com a LZ! Beleza e cuidado pessoal! Sua fragrância da família Chipre floral é marcada por elegantes notas florais enriquecidas por um fundo amadeirado! Sua essência única se revela através das notas de mandarim orcur, maçã com canela rosa e com floral marcado por ilangue, morreli, rosa e peônica! Com toque seco, o Desodorante Aerosol LZ, a minha preferida do momento! Tcharam, tcharam! Vamos experimentar, ó! Hummm! Hummm! Cheirinho de riqueza! Então, este foi o vídeo sobre o Desodorante LZ da Boticário! Gostou? Deixe seu like! Se inscreva no canal! Ative o sininho! Comente o que você achou! Até o próximo vídeo! Sayonara! É! Desodorante, desodorante, desodorante! Ai, cheirinho de riqueza! Hummm! Jané! Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti